Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor te esmarcelar com sofrimento, oferecendo sua vida a desviação. Ele terá descendência curadora e fará comprimir com ele a vontade dos servidos. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz em uma ciência perfeita. Meu cérebro, o justo, o paradigma de números novos, carregando sobre si e suas dúvidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.